Tá, 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 tá É o Nerd Veg, 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 voando alto, MK no bico Amizade boa é cerveja ou uísque e festa Convocou a amiga mais gostosa do bonde dela As duas dançando igual, deixando a invejosa cega Não paga de doida não que o bonde dela te atropela Não paga de doida não que o bonde dela te atropela Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega MK no beat Amizade boa é cerveja ou uísque e festa Convocou a amiga mais gostosa do bonde dela As duas dançando igual, deixando a invejosa cega Não paga de doida não que o bonde dela te atropela Não paga de doida não que o bonde dela te atropela Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega Desce pé na aberta de mão da hora que a tua colega